Numa situação de risco de morte, os batimentos cardíacos de uma pessoa comum pode exceder 175 batimentos por minuto. Um tango bem treinado é capaz de ficar de burro, manter a calma. Sua frequência cardíaca pode variar de 70 a 100 bpm. Mas quando eu terminar, o número vai chegar a zero. O número vai chegar a zero.